E uma cena lamentável na partida do Marcílio Dias e Atlético de Ibirama hoje à tarde. O jogo estava empatado em 0x0 e valia ou o título para o Marcílio ou o não rebaixamento para o Ibirama. Após duas expulsões e um pênalti polêmico, o Atlético de Ibirama fez... ...cercaram o carro do presidente da Federação, Delfim Peixoto Filho, que teria sido agredido segundo a polícia militar. Um torcedor foi preso. A partida ficou paralisada por mais de 30 minutos. Com a confusão, o jogo terminou antes dos 45 minutos do segundo tempo. Final Ibirama 1, Marcílio Dias 0.